Olá amigos do Cristão Viajante Venha passear com a gente, decidimos fazer esse passeio Nesta tarde maravilhosa Olha só As pessoas vêm caminhar aqui nesse monte Com o carrinho bebê, caminhando, de bicicleta Sabe como é que se chama essa rua? A rua é Rock Hill Drive Rua do Monte Pedregoso Olha só que vista maravilhosa Da cidade de Exeter E vai sei lá já, elas são muito próximas uma da outra Olha só É um lugar maravilhoso que a gente descobriu assim por acaso Lá tem uns montes ali, vamos subir e tal A gente decidiu vir para o Motorhome aqui As pessoas caminhando Aí tu tem que cuidar de dirigir devagar Dar espaço, não tem encostamento Mas ali tem bastante placas de liberdência Tem que ter cuidado, enfim Olha só essa montanha cheia de neve Sabe qual é essa montanha? É o Parque Nacional das Sequoias A gente já teve ali com neve E teve em 2014 sem neve, que era verão aí E agora Está ainda com neve E vai ficar até maio por aí E aqui está o Monte Pedregoso, né? E essa é a rua do Monte Pedregoso Vê se não dá vontade aqui, está de bicicleta A pé também, né? Lógico Para todos Uma boa caminhada aqui Uma boa pedalada aqui E também eu gosto de moto Passando, passeando em moto por aqui Mas hoje nós estamos aqui de Motorhome Curtindo Em família, nós quatro aqui Aqui umas vacas Eu quase queria falar uma besteira Errando aqui As vacas Pastando E Olha o Monte Pedregoso Está aí, olha Rock Hill Rock Hill Drive As pessoas param o carro assim no acostamento E E saem para caminhar Para aproveitar a natureza Então Aqui não é tanto Mas tem um outro lugar ali Que Lembrava muito A tela de Fundo Olha o jovem correndo ali Aqui está Vai passar a cerca Tem alguém Chamando os boizinhos ali Essa lembra a tela de fundo Do Windows XP Que durou 13 anos O Windows XP As pessoas não queriam deixar Porque ele funcionava muito bem Agora já estamos no Windows 11, né? 10 para o 11 Alguns 10, outros 11 Olha só Tudo isso aqui na Califórnia Aqui, agora nós trocamos aqui a paisagem E Ali à esquerda Não sei se você viu Montanha Árvores Essas árvores ali Eu acho que são amendoeiras Amendoim Eles gostam bastante aqui de Creme de amendoim Aqui dos Estados Unidos Eu também gosto É Olha só Para onde? Quase Para Norte Leste E oeste Tu vê as montanhas Só no oeste não Que aí vai Direção para o mar, né? Agora nós contornamos O Monte Pedregoso Nós estamos no outro lado dele Aqui, ó Rock Hill Ó E aqui A visão Do Rock Hill Valley Valley de São Joaquim Valley de Joaquim Acho que é Hansen Rock Hill Valley Vale de São Joaquim Então tá Espero que vocês tenham gostado E continue seguindo E acompanhando Cristão Viajante Fique com Deus ui Vis A Úsua Vis 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 Obrigado.